Olá Helper, professor Denis da Help na área, vamos continuar nossos exercícios de derivadas. O último exercício que nós fizemos era uma derivada envolvendo a raiz. Eu vou continuar essas derivadas com raiz, mas agora uma raiz diferente, uma raiz desse tipo aqui. O que mudou agora? A raiz está no denominador, está na parte de baixo. E, além disso, na nossa tabela não tem raiz. Lembra que na nossa tabela a gente tem potência, x elevado a alguma coisa, correto? Então o primeiro passo que eu tenho a fazer aqui é transformar essa raiz em uma potência. E como nós vimos lá, na playlist de pré-cálculo, o que eu faço? Quem está no sol, se aqui não tem nada é 2, certo? Ele está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Beleza? Transformei em potência. Posso derivar? Não pode derivar, meu parceiro, não pode. Porque isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Essa potência está no numerador, esta aqui está no denominador, este que está em cima, este que está embaixo. Então o que você tem que fazer? Você tem que passar essa potência para cima, para que ela fique conforme a sua tabela. Ela tem que estar de acordo com a sua tabela. A sua tabela fala, olha, a potência tem que estar em cima, não tem que estar embaixo. Mas eu quero, não quero, você não tem que querer, parceiro. A tabela fala em cima, aqui está embaixo. Você tem que deixar de acordo com a tabela. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai passar isso aqui para cima. E como que eu faço para passar para cima? Quando a gente passa uma potência para cima ou para baixo, quando a gente troca de lugar, o que muda? Muda o expoente da potência. Aqui o expoente está positivo. Ele veio para cima, ficou negativo. Pô, professor, mas por que isso? Porque é assim. Não, não tem nada porque é assim. Tem nada porque é assim. Olha lá na playlist de radiciação que eu explico por que isso acontece. Eu provo por que isso acontece. Matemática não sai nada da cartola, tá? Tudo tem um porquê. Inclusive, se você está com dificuldade em qualquer parte da matemática, eu vou deixar um link aqui embaixo para alguns cursos gratuitos. Se não for direto para um curso gratuito, você coloca o seu e-mail. Ele vai para a página da Help. Se não for direto para o curso gratuito, você vai para a página da Help. E lá você coloca o seu e-mail. Cadastre o seu e-mail. Que assim que tiver os cursos disponíveis, vai um e-mail para você. Beleza? Você está com dificuldade, então se cadastra lá nos cursos gratuitos. Vem comigo, vem comigo. Olha só. Agora, isso aqui se parece com isso. Agora se parece. Por quê? Porque eu tenho uma potência no numerador. Beleza, professor. Então, agora eu posso derivar. Vou derivar aqui. Derivar. E conforme nós falamos anteriormente, eu tenho uma constante multiplicando. O que eu faço quando eu tenho uma constante multiplicando? Nada, meu querido. Nada. Não vou fazer nada. Eu deixo a constante lá paradinha. Quietinha. Certo? E vou derivar a minha potência. Beleza. Vamos derivar a potência. Como que eu faço para derivar essa potência? Eu tombo expoente. Não é isso que fala aqui? Tombo o expoente, mantenho o x e tiro um do expoente. Então, eu vou tombar o expoente. Mantenho o x e tiro um do expoente. Como que eu vou tirar um do expoente? Você vai tirar um do expoente desse jeito. Você não assistiu a aula anterior, você volta lá e assiste ela completa. Completa. Você vai tirar assim. Pego de cima e tiro do de baixo. Qual o valor do de cima? Menos 3, certo? Menos o de baixo. Menos 2. Vai dar menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5. E mantenho o denominador que é 2. Então, olha o que eu fiz. Peguei o de cima e tirei do de baixo. Não está entendendo? Vai no vídeo anterior que eu expliquei passo a passo do porquê isso. Derivado das 11. Beleza? Derivado das 11. O vídeo anterior. Então, pego de cima e tiro do de baixo. E mantenho o denominador. Fica muito mais fácil do que você fazer assim, ó. Você teria que fazer assim. 3 meios menos 3 meios menos 1. Aí você tem que fazer M e C. Multiplicar em cruz. Uma bosta. Uma bosta. Segue aqui que o papai está falando que vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Aí, agora a gente vai ajeitar para ficar bonitinho, ó. Vou ajeitar. 7 vezes menos 3, menos 21. Mantenho o denominador que é 2. Certo? Está com expoente negativo. Ok? Eu vou deixar ele com expoente positivo. Como que eu faço para deixar com expoente positivo? Passo para baixo. X elevado a 5 sobre 2. Ok. Mas eu quero deixar mais bonitinho. Como mais bonitinho está em forma de potência, eu vou passar para a raiz. Beleza? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Sou obrigado por deixar esse 2 aqui? Não. Não sou obrigado. Está derivado. Está tudo bacana. E aí você pode estar se perguntando assim. Professor, mas aqui, neste passo aqui, ó. Neste passo já estava derivado? Sim, aluno. Já estava nesse derivado. E neste passo também estava derivado. E aqui também está derivado. Então, por que você fez isso, professor? Porque 99,9% dos professores fazem o seguinte. O cara faz assim. Ele põe a questão assim. Derive e simplifique. Que dei a questão em raiz, eu quero a resposta com raiz. Então, você tem que saber fazer essas transformações. Tenho que saber transformar de raiz para potência, de potência para raiz. Tenho que aprender a simplificar o máximo possível. Inclusive, estes aqui, se eu quiser simplificar mais, ficaria assim, ó. 2x ao quadrado, raiz de x. Tirei x à quarta para fora. Para mim, aqui já estaria suficiente. Já estaria suficiente. Mas vai depender de uma coisa. Depende do nível de maldade do seu professor. E aí, isso é só você e ele que vai saber. Belezinha? Só vocês dois. Mas, ó, entenda. Isso aqui está derivado. Isso aqui está derivado. Isso aqui também está derivado. Isso aqui também está derivado. Qualquer um desses é uma resposta correta. A resposta está correta. Agora, seu professor pode exigir mais simplificado. Pode exigir que a resposta esteja com raiz. Aí é uma exigência do seu professor. Tá bom? Espero que você tenha compreendido aí. Não esqueça de comentar e de compartilhar com seus colegas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho